Música O lugar é tão encantador que não são raros os casos de pessoas que vão a Chapada, se apaixonam e se mudam para lá. Como Gabriel, de Brasília, que visitava a Chapada dos Veadeiros desde criança e quando se formou na faculdade se mudou para a região. Hoje trabalha como guia e fotógrafo e diz que um dos encantos do Parque Nacional é proporcionar diferentes experiências dependendo do turista. A natureza, a exuberância, a riqueza do cerrado ainda preservado, isso é muito valioso. O nosso Brasil tem que valorizar esse bioma, que é uma fonte genética para todos os outros biomas e é uma fonte de água para todo o nosso país. Então, estar perto aqui, poder trabalhar como um guardião disso aqui é uma honra, é uma bênção. A limpeza e organização do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros são pontos que chamam a atenção dos visitantes. O que mais impressionou, eu acho, é a estrutura do parque. Eu achei, parques, a gente tem vários parques no país, mas esse parque tem uma estrutura muito especial, eu achei. O bom funcionamento do parque é também pela ajuda de voluntários, que fazem a recepção dos visitantes, orientam sobre os passeios e também monitoram as trilhas. Assim, colaboram com a conservação do parque e também do cerrado, a voluntários de todos os lugares do Brasil, idades e perfis. Os voluntários atuam principalmente na parte de visitação e cuidado com as trilhas, né? E a gente recebe gente de diferentes perfis, diferentes idades, diferentes formações, tanto gente que já tem a formação na área ambiental, quanto gente de outras áreas, de outros cursos. A gente valoriza muito isso, porque a gente percebe que isso enriquece a experiência do voluntário, enriquece a nossa experiência e melhora o atendimento do visitante, porque tem vários tipos de perfis. Letícia é estudante de biologia em Sorocaba, interior de São Paulo. Ela quer trabalhar em unidades de conservação quando se formar. Por isso, se candidatou ao voluntariado do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Aqui eu estou tendo o privilégio de ter experiência, de ver como é o funcionamento de uma unidade de conservação na prática. Dentro da universidade, eu aprendo bastante isso durante o curso, né? Mas é muito diferente a gente ver na teoria e da gente estar vendo na prática como funciona. E eu tenho certeza a cada dia que eu estou aqui que é com isso mesmo que eu quero trabalhar. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. A entrada é gratuita. A visita é autoguiada, toda sinalizada por setas. Proteger o cerrado e a implementação de instrumentos de proteção, como são as unidades de conservação, a proteção de povos e comunidades tradicionais, é urgente. É fundamental que a sociedade brasileira entenda que conservar a biodiversidade, a água, os povos e culturas tradicionais do cerrado é proteger um patrimônio de todos nós. Legenda Adriana Zanotto